Mesmo que alguns mistérios do mundo fossem contados, ainda teria alguma coisa estranha e intrigante pra gente conhecer. Principalmente quando se tem câmeras por todo lugar, como nos dias de hoje, né? Vocês sabiam que existe um espírito do lago que de vez em quando faz umas aparições por aí? Ou quem sabe vocês já ouviram falar sobre um macaco sequestrador que de vez em quando ele rouba alguma coisa de alguém? Eu sei que vocês ficaram curiosos, mas antes não esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra fortalecer meu trabalho. Não esquece que tem vídeo todo dia, então você pode se inscrever e esperar o dia amanhã, que eu já adianto, tá sensacional também. E claro, se preparem, meus queridos, porque hoje vocês vão ver as 7 aparições estranhas capturadas por câmeras, parte 5. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Macaco sequestrador Alguns animais são sempre fofinhos e tentam chamar a nossa atenção através de carinho. Mas tem outros, família, que é melhor tomar muito cuidado, como certos macacos. É, esse daí que vocês estão vendo é um macaco sequestrador. Apesar de ter uma aparência normal, esse criminoso sequestrou um filhote de gatinho. O mais estranho que isso pareça. Bom, família, essa aparição estranha aconteceu em Haiyon, na Tailândia. E segundo os moradores da região, o macaco invadiu uma residência, pegou o filhote de gato e ainda por cima roubou umas bananas e simplesmente, ó, picou a mula. Deu a macacada pra lá. Seja lá qual for a expressão correta. Eu sei que não é nada assustador, mas que é estranho demais. Isso é, né? Eu não sei qual é a motivação do macaco pra sequestrar um filhote de um outro animal, mas ele fez isso e meteu o boco, viu? Foi lá, ó, sem se preocupar com nada. Dá pra ver que ele não se importa com nada, porque o bicho começa a comer as bananas como se nada tivesse acontecido. E falando, ah, agora tem mais uma barriga pra sustentar. De onde que eu fiz esse negócio, não sei. Foi por impulso, só pode. Agora aqui, família, fica a dica, viu? Se um dia você for visitar a Tailândia, fica longe dos macacos. Por favor. Tudo bem que você não é tão indefeso quanto o filhote de gato, mas alguma coisa de você ele pode querer levar, né? Disco voador. Não é todo dia que a gente tem uma aparição como essas daqui, família. E por mais estranho que seja, ela foi confirmada como real. Bom, essa imagem que vocês estão vendo aí da aparição de um disco voador, embora muita gente ainda desacredite, os militares norte-americanos confirmaram esse contato ocular. Tudo aconteceu em 2004, mas as fotos e vídeos só foram revelados para o público agora em 2020. Segundo o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, esse encontro foi realizado por pilotos da Marinha que avistaram esses OVNIs enquanto faziam uma ronda pelo espaço aéreo. Muito doido, né, família? Ainda mais uma confirmação oficial. Que é meio que tá faltando esse mundão aí. Bom, imagina vocês dando aquela voltinha de avião por aí e do nada encontram um disco voador. Deve dar um nervoso, né? Pelo menos isso. Eu ficarei meio assustado, nem sei o que eu falei. O cara vai lá, segue. Eu falo, não, obrigado, pra casa, desculpa. Não sei. Bom, vocês estão se perguntando como eles têm certeza que era um disco voador, né? Os objetos em questão tinham emissão de calor, sem asas e um tipo de exaustor visível, configurado com objeto voador não identificado. Então, né, dá pra entender. Lembrando que essa é a primeira vez que o Pentágono libera algo do tipo. Uma informação tão importante, tão diferente, confirmado como verdade, publicamente. Que coisa linda, né? Por diversas vezes, os caras só fingiram que era uma montagem mesmo. E agora, 16 anos depois, reconheceram que existe. Será que eles estão preparando a gente pra distribuir mais informação? Porque vão culminar. Se do nada vier essa informação de que, ah, pegamos, tá aqui, ó, entre nós e não sei o que, tem uma salinha ali que deve ter uns 15. Ia pirar todo mundo, né? Então, aos poucos, eles vão preparando a gente pra algo melhor. Se for esse o plano, obrigado, tá? Porque eu gosto de degradê. Degrade. Nada brusco é ruim. Espírito do Lago A gente já vê alguns espíritos por aqui no mundo inverso. Pelo menos em vídeo, socorro. Mas esse daqui é novidade, família. E vem gerando muita discussão entre os estudiosos do assunto. Vem comigo que eu vou te explicar. Bom, essa imagem que vocês estão vendo seria uma suposta aparição do Espírito do Lago. Existem diversas lendas sobre esse ser. E a mais contada por moradores de uma região da Pensilvânia é sobre o menino desconhecido que brincava sozinho próximo ao lago. E sempre fugia pra água quando alguém se aproximava. Então, meio que era um cera dali, né? Até aí, nada demais. Só que ninguém nunca viu ele voltar no fundo do lago. Após muito tempo das pessoas se questionando quem seria o rapaz, as autoridades descobriram um corpo próximo ao local. Ou seja, o espírito do lago era esse menino. Ele voltou a aparecer mesmo depois de tirarem o corpo de lá. E fica vagando pelo lago. Eu fico todo arrepiado só de falar isso pra vocês. Mas que é estranho. Muita gente que confirma essa história, isso é, viu? Muitos caçadores de fantasmas já foram pra aquela região pra tentar contato ali com tal espírito, né? Mas o espírito nunca respondeu de volta. É claro que algumas pessoas falam que é montagem. Outras falam que não passa de uma lenda. Mas família, eu tenho com as minhas dúvidas, viu? Desse mundo a gente não pode duvidar de nada. Máscara de gigante. Embora as lendas dos gigantes sejam muito comuns na Europa, não existem provas de que esses seres mitológicos existiram. Mas alguns vestígios foram deixados com o tempo da suposta existência desses mitos, viu? Vai por mim que é tudo verdade. Pelo menos as pistas. Bom, em mais uma aparição estranha no Street View, o site mostra a suposta imagem de uma máscara de gigante quebrado. O departamento de imagens do Google mandou uma galera local pra ver do que se tratava. E sim, essa máscara existe. O problema é que ninguém sabe de onde ela veio, quem tirou a foto, e além de tudo, ela é grande como se fosse uma obra de arte. Na moral, isso é muito estranho, né? Uma máscara gigante surgiu do nada, e as pessoas não fazem ideia de onde ela é. Bom, ela foi encontrada já quebrada em uma região do Campo de Haya, na Holanda, onde existem algumas histórias sobre gigantes, mas nada envolvendo uma máscara. Talvez algum deles possa até ter perdido em uma batalha. Vai saber, né? Duende Ainda dentro desse universo de lendas e mitos, um ser místico foi supostamente capturado na Argentina. Mas após algumas aparições em público, o danado teria fugido. Bom, esse duende enjaulado aí foi capturado por Ariel Hernandes, em um cemitério, família. Bom, segundo Ariel, o suposto duende estava andando pelo cemitério perto do seu trabalho, e ao notar a movimentação de um ser pequeno, ele achou que seria maneiro levar pra casa. Ideia, né? Dito e feito, família. O cara jogou um casaco, prendeu o bicho e botou numa jaula. Eu sei, essa é uma história pra lá de estranha, e muito difícil da gente acreditar, né? Mas vai que, eu acho que assim, nós estamos em um momento de informação tão fluida na nossa vida, tanta coisa vindo que pode ser falsa, pode ser real, pode ser falso, pode ser real, que se alguém realmente pegar um duende, tirar uma foto com um duende, mais fácil a gente falar, olha, é uma montagem. E a pessoa, mas meu Deus, o duende tá aqui, cara. Senhor, como eu falo, entendeu? Você entendeu o que eu tô falando? É complicado. Bom, Ariel manteve o misterioso ser dentro dessa jaula, e cobrava das pessoas que queriam visitar o duende. Segundo os vizinhos desse cara aí, era de verdade. As notícias ficaram tão sérias que a polícia chegou a ser chamada. O problema é que o bicho já tinha fugido quando realmente foram os policiais lá. E isso torna ainda mais bizarra a história, porque Hernandes não sabe como que o carinho escapou. Um dia ele estava na jaula, e no outro estava a mais. Eu confesso que é uma ótima história, e se for falsa, eu vou acreditar. Se for real, também vou. Então é nóis, Hernandes. Se tiver de novo, manda vídeo também, porque é mais legal aí. Dementador Acreditem vocês ou não, em uma cidade dos Estados Unidos, surgiu uma criatura direto dos filmes de Harry Potter. E assustou um pouco quem viu de perto, claro. Bom, em 2016, um dementador assustou moradores da cidade de Pestigo, em Wisconsin. A pequena cidade foi pega de surpresa quando a criatura apareceu durante o Halloween. É, meus queridos, durante o Halloween. Bom, na tarde de Halloween, a figura do dementador começou a voar pela cidade, e muita gente achou estranha a cena. Algumas pessoas realmente ficaram assustadas, e decidiram ficar em casa, ao invés de procurar saber o que se tratava. Inclusive, essas pessoas são muito inteligentes, tá? Eu seria do time delas, com certeza. Mas aí, vocês estão se perguntando, o que que rolou, né? Bom, isso daí não passou de uma trollagem, família. Pelo menos, uma das primeiras coisas que a gente tem confirmação, que foi dito também, né? Que era uma trollagem. Um cara chamado Michael Irvine decidiu homenagear as filhas do... que são fãs ali da saga do Harry Potter, e montou um dementador pra realmente assustar os vizinhos durante a festa de Halloween. Michael prendeu a manequim e um drone, e levantava a voa pra brincar com a galera na rua. Agora, vem cá, se esse aí não é o rei das trolladas, eu não sei o que é, viu? Porque esse cara teve uma ideia de gênio, cara. Só que ele tem que infartar numa espada de gente, né? Imagina só. Super-humano. Se nós vimos anteriormente uma aparição vinda da ficção, essa daqui é de outro planeta. E talvez nada tenha sido mais estranho que ela, viu? Vem comigo que eu vou explicar tudinho pra você. Então, em Los Angeles, na Sequoia Park, um super-humano foi visto sobrevoando a cidade. É, família, não é um dementador dessa vez aí, não, viu? Esse daí, como vocês podem ver na imagem, é um super-humano mesmo. Como chamaram os especialistas que captaram a cena? Bom, isso tudo aconteceu em 2015, quando um objeto branco sobrevoava Los Angeles, parecendo ganhar cada vez mais força e velocidade. E embora ninguém saiba explicar o que era essa aparição, ela fez muito sucesso. Olhando bem, dá pra ver que parece realmente um ser humano, talvez com uma roupa especial, ou sei lá. Teve gente que disse que era um suposto astronauta, bom, eu não sei exatamente. Apesar de diversas câmeras terem capturado esse momento, até hoje as imagens geram dúvidas do que se tratava. Eu acho que podem existir super-humanos pelo mundo todo, viu? Mas que alguns deles realmente possam ter a habilidade de voar. Pode ter, mas que eles não querem ser famosos, talvez também não, né? Meus queridos, embora existam algumas especulações sobre as imagens serem montagens ou adulteradas, alguns internautas analisaram, e até pra profissionais da área de edição, alertaram sobre a dificuldade ali entre identificar se realmente era montagem ou não. Mas, deus, família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece que tem vídeo todo dia, não esquece também de deixar um like, não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê amanhã. Um abraço, fica bem e até lá. Valeu!